Agora vamos lá, é que como a gente tá aqui na Yukon, não deu pra pegar o react, que ia colocar um react aqui, não sei se você lembra do vídeo que eu gravei. Lebro. Nossa, mano. Lebro. Teve um vídeo, a rapaziada depois pode procurar, mas eu estava lá, do nada, não te conhecia. Tava cobrindo o evento, eu lembro. Aí eu fui cobrir o evento de Smite, que levou a... Foi a Dinossauro Game, se eu não me engano, fui eu e uma galera da produção lá de Smite, e o time de Smite, puta, saudades, moleque, muito gente boa. Red Canis na época, não era alguma coisinha? Era Red Canis, eu acho que era Red Canis, não era? Era do Corradini? Era, o Corradini acho que foi também. Eu lembro que tinha um time brasileiro, eu acho que era Red Canis. Era Red Canis. É, acho que o Corradini foi também, olha que brisa, nem lembrava. E fui pra Suécia. Puta, conheci, mó bagulho louco, né? Tio Copinho, né? Tio Copinho e tal. E aí? Não foi em Estocolmo? Não, foi em Jocopinho. Foi no interior. Você pousava em Estocolmo e a gente pegava mais um... Inclusive, eu tava lá recentemente, teve o campeonato agora, na DreamHack, inclusive, lá, que foi a SL que a gente jogou. E na verdade a gente pousou em Gothenburg. É, Gothenburg. E vocês dois, Gothenburg é vocês dois, mano. Xingando os outros, mano. Tô humilde aqui, velho. E vou te falar, é diferente, é outro mundo aquele rolê, né? É outro mundo, a cidade e tudo. E aí entrei, o time de Smite foi prejudicado, o brasileiro, porque eles ganharam, eles estavam ganhando o primeiro jogo. E assim, não tinha como perder mais, caiu a internet do DreamHack. Mentira. Eu lembro que teve uma história assim mesmo. É, você falou, é, teve alguma história parecida. Caiu a internet da DreamHack, velho. Você acha que só no Brasil acontecem essas merdas, né? Na Suécia também. Caiu a internet da DreamHack, parou tudo. O que o regulamento do campeonato fez? Recomeça o jogo. Os caras estavam com o jogo ganho. Tava muito vantagem em cima. Só se um milagre os outros ganhavam. Recomeçou, eles fizeram a mesma tática. O outro time se ligou a tática que a gente tinha feito, fez um counter. Perdeu o Brasil de cara. O brasileiro ficou puto, não teve jeito. Perdemos de cara. E aí falamos, mano, veio até Suécia, cobriu para de Smite, acabou pra gente. E aí a gente falou, mano, mas tem um time brasileiro jogando CS aqui também na DreamHack. É mesmo, é. Aí juntou as comitivas, a gente, pô. Eu lembro. Fomulat, sei lá, 2 mil lugares, né? Tava lotado. Tudo sueco, tudo sueco. E aí, 15 brasileiros, a comitiva... Vocês sentaram bem na frente, aliás, sentaram na primeira cadeira ali. A comitiva do CS e a comitiva do Smite. Falaram, vamos fazer o quê? Vamos torcer pro CS, mano. Aí, porra, o vídeo que era pra fazer de Smite meu, foi mais de CS que Smite. Mas assim, pra ter conteúdo, velho. Que os caras perderam em um jogo. E aí sentamos lá, mano. E foi do caralho, velho. Foi animal. Foi animal, porque era contra o time do Forest ainda, né? Foi contra o Nip, afinal. E a Ipig, lendário. Imagina o Nip na Suécia jogando. Não imagino. Um sueco na Suécia, mano. Tipo, o cara mito, né? Na casa dele. E, mano, que jogasse. Os brasileiros lá, cara... Puta, cara enxadado, uma minhoca, velho. E a gente comemorando pra caramba. Eu levantei o troféu com vocês. Sim, não. Foi... Ele gostou. Foi uma baderna de campeonato. Levantei. O moleque chamaram, porque eu tava filmando e tal. Os caras me chamaram no palco a hora que a gente ganhou. Mal gritaria, tipo. Calamos, dois mil suecos. Dois mil suecos. Tinha muita gente. Quieto, assim. Uma penumbra o lugar. Uma penumbra. Quinze brasileiros, velho. Gritando igual o louco lá na frente. Os moleque também. E os moleque não tinham o que comemorar. Era só nós ali, velho. Era, era. Aí eles vêm cá, vem cá. Deu subi lá e levantei o troféu com eles. Foi uma bagunça. Vazou o Muka na stream? Deve ter vazado. Com certeza. Não lembro. Com certeza. Porque foi todo mundo, os brasileiros lá, tava junto com o Muka lá. Mas aconteceu um lance muito ruim lá, né? Que se eu não me engano. Quem sabe, no Muka já me contou que foi um lance de racismo, né, cara? Teve um lance que jogaram uma casca de banana ali na cadeira nossa, tá ligado? É. Verdade. Lembrei dessa história. É que, pô, já faz o quê? Foi em 2016 isso. É, faz muito tempo. Quase. É, mas verdade. Eu lembro que teve uma parada dessa. É que a gente mandou enfiar a banana no cu, cara. Porque, foda-se. Não é você que abriu e comeu? Porque os caras jogaram a banana, assim. É, foda-se. Tá com fome? Jogasse outra. Jogasse outra, mano. Eu comia mais ainda. Foda-se. Dá quantas bananas quiser, maçã. Eu como tudo e ainda comemorando o título na casa dos caras, mano. Foi muito animal, cara. Porque a galera fala, ah, o europeu ele é mais educado e mais... Não vamos generalizar, tá ligado? Pode ter sido um carro isolado ali que fez isso, mas acontece em todo lugar, infelizmente. Infelizmente. Inclusive agora que eu tava na Espanha, em Valência, jogando, teve... Eu presenciei isso. De novo? Sim, a gente tava acompanhando o campeonato feminino que tava rolando, a SL Impact lá. Teve um cara lá na torcida do jogo contra os brasileiros. O cara... Ele... Eu não lembro o que que aconteceu. Ele chamou... Ele chamou alguém de macaco lá. Ah, meu. Cara, descarado. Descarado. E a gente tava muito brasileiro. Tipo, a galera que fazia conteúdo, os times que tava torcendo lá. E torcedores brasileiros mesmo. A gente tava uma galera boa lá. Cara, o cara na caruda mesmo. Chamou... Ele foi retirar do evento. Teve uma polêmica gigantesca disso. Saiu até nos portais de notícia aí. Ele foi retirar do evento. É lamentável, né, cara? É, acontece. Essas coisas acontecem lá, acontecem aqui, acontecem em todo lugar. Tem gente assim, em todo lugar do mundo. É incrível. Gente boa e ruim, em todo lugar do mundo. Quanto, mano, o sistema jurídico, não tomar realmente uma atitude, meu, se acontecer isso, você vai preso. Tá ligado? A galera, mano... Não muda nada, gordo. Muda, ficar preso e não sair da cadeia, velho. Dá uma pena lá. Mano, chega, velho. Tá, aqui no Brasil, se você matar, você vai preso. Parou os homicídios? Não. Mas é por causa do nosso sistema que existe aqui, né, velho? é o ser humano, cara. O ser humano é ruim. Quando o cara é ruim, o cara é ruim. Você fala, ó, se você roubar, você vai ficar preso. O cara rouba, velho. Tudo bem. Agora, rouba é pior porque, assim, o cara rouba e, às vezes, o cara fica um dia na cadeia e sai. Aí o cara se acostuma que não vai dar nada pra ele. Mas, tipo, quando o cara é ruim, cara, é difícil mudar. Eu acredito que, pô, eu acredito na mudança das pessoas, eu acredito que a pessoa pode se tornar melhor. Nós, cada dia, se tornamos melhor também. Quem não erra, né? Eu acredito nisso. Mas tem gente, cara, que quando a índole do caboclo, do cara ou da mina, quando a índole é ruim, velho, é difícil. Quando o espírito do cara é trevoso, é difícil, velho. Sim, concordo. É difícil. É, mas não dá pra generalizar, né? É um fato isolado aqui ou lá, mas a galera fala, ah, acontece só no Brasil. Não, não é só no Brasil. É no mundo inteiro. É, né? O ser humano é assim. Não é questão de país. O ser humano é assim. O ser humano é assim.